Quer escapar do Elohel? Ou criar o seu próprio time? Então entre em Dreamteam.gg e veja a melhor plataforma para a construção de equipes. Encontre e conecte-se com novos players e times, do bronze ao diamante e além do profissional. Encontre o caminho mais rápido para crescer sua fama como invocador da Dreamteam.gg. Tá na hora de bater aquele lolzinho. Bora encontrar esses merda que inicia a ranked para ficar na base. Vamos clicar em jogar, né? Porque é aqui que procura jogo, eu acho. Nossa, já achou partido. Olha só que beleza minha cara de animação. Do que será que eu vou, hein? Vou de trash mesmo. Peraí, que e-mail é esse que chegou aqui? Que porra é essa? Yasu Montes 666. Não abra senão pega câncer. Eita, tem um link aqui. O que será que tem aqui dentro? Vou clicar, foda-se. Yasu Montes de foda pra garai. Do canal Yasu Montes... Aonde que eu tô, meu Deus? Eu não sou desse lado da força não, velho. Caralho? Nossa. Meu amigo. Eu acho que eu não vou mais de trash não, velho. Eu vou escolher o Yasu aqui porque, porra, o cara ali joga muito, velho. Ai meu Deus, eu não acredito, cara. É agora, velho. É agora que eu saio dessa merda de Cielo, velho. Cielo cheio de desgraçado. Vamos lá, mano. Vamos lá. Os caras lá jogavam bem, velho. Eu também jogo. Eu também jogo. Agora vocês veem. Agora vocês veem que eu tô de aço, caralho. Vem. É normal morrer assim. É normal. Não tem nada de ar. Vamos tentar de novo aqui. Vou botar o Talene aqui. Ainda tá de boa, caralho. E aço, cara. E aço, porra. Vamos lá no bote agora. Porra, bicho. Aí eu já não tô entendendo nada, velho. Que porra é de... Não é pra morrer, não, velho. Caralho, eu tô de aço, porra. Ah, ô, caralho. Aí eu já não tô entendendo mal o que tá acontecendo aqui. Ah, ô, desgraça. O que tá acontecendo, velho? Que eu não tô entendendo nada, velho. Eu tô... É aço, porra. Por que que eu tô morrendo, velho? Oh, oh... Ah, eu... Iaço, você é um lixo. Eu sou um lixo. Lixo que a gente vai ver no X1, seu pedaço de strume. Você é pior que o churume do lixo. Vem, agora eu quero ver no X1, porra. Agora eu quero ver. Ah, o que que eu fiz, velho? Quebrei tudo no teclado. Puta que pariu. Ah, mano, olha a merda que eu fiz. Acho melhor dormir, senão eu vou acabar quebrando tudo nessa porra aqui nesse cara. Ai, vou dormir, velho. Ó, um dormir bem gostoso, velho. Homem em aço, mamina de aço. Com meus inimigos, eu causo um cagaço. No X1, eu... O celular tá despertando às três da manhã, caralho. Que porra é essa no meu monitor, meu irmão? Eita, que cuzão. Eita, pobreza, enxergar, velho. Meu Deus. Eita, porra, que porra é essa? Queima no fogo do inferno, satanás. Que merda é essa, velho? Quem é você, porra? Você tá fazendo agachada e bombom-gol aqui no canto do meu quarto, filha da porra. Pô, velho, você tá bem. Eu só quero conversar na moral, velho. Raza aqui. Ai, meu Deus. Jukes me enviou. Ai, pai, para. Onde é a voz que você está fazendo? Onde é a voz que você está fazendo? Onde é a voz que você está fazendo? Amém.